Vamos agora para a primeira notícia policial. Sabe o golpe do Pix? Aquele em que é agendado o pagamento e cancelado depois. Pois é, teve um espertinho aí, né? Aplicando o golpe aqui na fronteira, só que deu ruim pra ele. Os prejudicados, pá, foram pra cima. Ligaram pra delegacia e os policiais trabalharam. E o desfecho você acompanha agora é a primeira matéria do dia no tribuna. E aquele menino que faz Pix falso, tá vendo? Pessoas que afirmam ser vítimas gravaram o momento da prisão. O jovem acabou sendo conduzido por policiais militares para a delegacia depois de aplicar o golpe em uma farmácia. Vítimas que não quiseram gravar entrevista afirmaram que ele fazia o pedido por celular e pagava através de um Pix falso. Ainda segundo as vítimas, os golpes estariam sendo aplicados na cidade há pelo menos três anos. Segundo a polícia, o jovem adquiria a confiança de empresários para depois aplicar o golpe. O alvo quase sempre eram lojas de marcas famosas que vendem produtos com preços altos aqui na cidade. Diversos valores de compras, diferentes lojas e empresários de vários ramos caíram no golpe. Procurados, os advogados do suspeito preferiram não gravar entrevista. O jovem que não teve a identidade revelada ficou na delegacia para prestar depoimento. Que delícia! Um dia a casa cai. E se você está passando por isso, meu amigo e minha amiga, aprenda uma coisa. Não acredite em conto de fadas. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. É um velho ditado. Tome cuidado, porque os malandros estão aí para aplicar o golpe e tomar o seu dinheiro. Primeiro, eu comentei esses dias atrás, a gente cai mesmo. Até o ratinho caiu esses tempos atrás em um golpe pela internet. Eu também caí esses tempos atrás com 400 conto? Acontece o tempo todo. Eles usam aplicativos, muitas vezes até o WhatsApp com a foto da empresa, com a logomarca da empresa na qual você acha que está comprando. Só que na realidade você está sendo enganado. Quando você pede uma foto do produto, eles vão na internet e eles pedem lá na internet, através do Google, exatamente o produto que você está procurando. Eles salvam essas fotos e mandam para você. Você cai, acredita e o seu dinheiro vai embora. E depois você nunca mais recupera. Lamentavelmente é o que vem acontecendo com muita frequência em todo o país. Malandro, gente, tem em todo lugar. Malandro raleia, mas não acaba. E agora esse rapaz terá que se explicar para a polícia. Que coisa, né? Pagava o Pix, depois ia lá e cancelava. Pegava o produto. Ó, não vou fazer a expressão, né? Pá, toma distraído. A casa caiu.